Procurar, ou corriga. Eu vou contar até dez. Um, nove. Eu juro por Deus, ele não veio aqui. Jure por mim. Juro, eu juro por você. Quando ele foge, não demora até ele aparecer, recrutando. Mas agora não, ninguém viu ele. Quem é? Afaste-se da porta. Ferrou. Já acabou? É, ouvi dizer que ele fugiu. Ouviu? Eu li. Calma aí. Eu não faço ideia de onde ele está ou do que ele planejou. Pode confiar. Não posso confiar em você. Não, mas acredite. Se eu soubesse alguma coisa, eu diria. De verdade. As pessoas da minha, digamos, linha de trabalho... Criminosos. É, nós temos medo de você, mas temos pavor dele.